Oi gente, tudo bem? Hoje é a resenha completíssima aqui do meu robô da Kabum, tá? Meu robô aspirador. Começando então, gente, o meu robô é esse modelo que está na tela. É o robô aspirador de pó Kabum Smart 700. Eu paguei nele, gente, eu comprei no começo de outubro, eu paguei R$ 1.264 já com frete. Porque eles cobram, acho que quase R$ 30 de frete lá. E eu comprei no próprio site da Kabum. E uma dica que eu já dou pra vocês. Tirei ele aqui da base pra mostrar pra vocês. Ele tá sujo, eu não limpei pra vir mostrar pra vocês, porque eu quero que vocês vejam como fica mesmo, tá? Aqui, essa parte de cima, a gente pega muito pó. Mas é muito pó, porque ele vai passando. Pô, é conforme a escovinha vai pegando, olha isso aí, tá vendo? Se você optar por comprar o preto, se prepara pra ficar limpando. Vocês sabem quando a superfície, porque brilha, tá vendo? Ó, o preto desse daqui brilha do mesmo jeito. Então, vai mostrar aquele pó aqui em cima. Então, eu aconselho comprar o branco, por isso que eu comprei o branco. Porque vocês não tem noção de como vai ficar aqui em cima. Porque vai sujar a parte de cima, tá? Então, uma dica, compre o branco. Aqui na parte de baixo, ele é assim, mas eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Ó, eu tirei ele da base, né? Aqui em cima ele tem o botão de ligar, ele tem o botão do wi-fi, que sempre que tá verdinho, quer dizer que tá conectado, tá tudo certo. E aqui, o botãozinho de carregar. Inclusive, a base do carregamento dele tá aqui, certo? Se eu apertar aqui nessa tomadinha, ó, ele volta pra base sozinho. Olha lá, falou, voltaram ao carregamento. Tô sentada aqui numa cobertinha, que hoje tá frio. Ó, aí ele vai indo e ele volta sozinho, bem bonitinho, ó. Iniciar carregamento. Entenderam? Então, ele é esperto realmente. Se eu quiser tirar desse ambiente, colocar lá no quarto, ele encontra, ele sempre encontra a base de carregamento, tá? Então, eu gostei disso. Mas eu não aconselho ficar mudando toda hora, não, porque, né, vai deixar ele meio bobo. Mas ele realmente encontrou. Eu fiz pra fazer os testes, mas aqui é o lugarzinho dele mesmo, tá? Inclusive, aqui vai um rack e ele vai ficar embaixo do rack. Ah, tá. Outra coisa, a altura dele, gente, ele tem quase 10 centímetros de altura. Ó, joga 10 centímetros de altura, tá? Tem isso aqui. Então, a sua cama tem que ter 10 centímetros pra cima, pra ele conseguir passar embaixo ali pra limpar. Ali no meu quarto, a minha cama tem mais que isso, né? Minha cama, o pé da minha cama é bem alto, assim. Então, ele passa ali, gente, glória a Deus que ele passa embaixo da minha cama. Um dos motivos que me fez comprar um robô desse, a minha cama é muito pesada. Eu sofria muito pra limpar embaixo da cama. E aqui em casa, gente, é pó. O tempo todo é pó, pó. Eu moro perto de plantação. Então, vocês imaginem como que é o pó aqui. E pra limpar embaixo era um sufoco. E ele aspira maravilhosamente bem. Primeira dúvida. Ele aspira bem? Ele aspira maravilhosamente bem. Qual o tamanho do meu cabelo, gente? Olha aqui. Vocês imaginam como é que fica o chão, esse chão branquinho da minha casa com os meus cabelos. O meu cabelo também foi um outro motivo de eu ter comprado. Aqui no porcelanato, se cai um fio de cabelo, dá pra você ver de longe. Então, por isso que eu digo que ele realmente funciona todo dia. Eu não ligo todo dia pra passar pano. Mas eu ligo quase todo dia pra aspirar. Ele realmente é maravilhoso pra manutenção diária. Eu cuido da minha casa. Eu não tenho ajudante aqui em casa. Eu não tenho empregada. Eu não tenho funcionária. Então, é tudo eu. E, gente, a parte do chão era uma parte que me cansava muito. Porque realmente é diário. Aqui em casa, um, dois dias, o chão tá muito sujo. Tanto do pó da plantação, como de cabelo. E cozinha. Minha cozinha é o mesmo piso daqui. Então, assim, acabei de cozinhar. O chão suja, precisa limpar. Não é sujeira, gente. Mas, assim, como meu piso é clarinho, dá pra ver. Qualquer coisinha dá pra ver. Então, todo dia tem que ficar varrendo ou passando mope. Varrendo ou passando mope. Se não quer passar mope, pelo menos varrer, tem que varrer. Então, assim, a manutenção diária. Esse bichinho aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, o nome do meu é Arnold, tá? Que é do Exterminador do Futuro. Pro meu marido, inclusive, meu aplicativo dele, gente. Olha como é que tá o meu aplicativo. Olha o nome que o meu marido colocou nele. Por isso que ele é o Arnold, tá? Então, ele vale muito, muito a pena para manutenção, tá? Manutenção. Limpeza pesada, gente. Obviamente, ele não vai dar conta. Quando eu comprei esse aqui, veio alguns comentários no vídeo assim. Ai, por que não vai limpar direito? Ai, por que no fim você vai ter que acabar limpando sua casa? A pessoa parece que é idiota. É óbvio que você vai ter que limpar a sua casa em algum momento. Isso aqui não vai fazer a função total. É igual a lava-louça. A lava-louça, ela lava 90% das louças. 10% eu não posso pôr lá e eu lavo na pia. Entendeu? Esse aqui é a mesma coisa. Ele vai limpar 90% da minha casa. Ou seja, ele vai tirar a carga das minhas costas de 90%. 10% eu vou limpar. O que que é os 10%? Aquela realmente faxina. Quando você quer ou jogar uma água ou limpar realmente de esfregar cantinhos, rodapé. Aqui, tipo, aqui no rodapé. Sabe essas faxinas que você pega pra fazer faxina pesada? Obviamente, você vai ter que fazer faxina pesada. Porque o bichinho não faz milagre. Por exemplo, ele não consegue, gente. Se a porta tá fechada assim, ele vai passar aqui na frente da porta. Atrás da porta, ele não vai limpar. Então, óbvio que você vai precisar em algum momento ir lá. Você, barrer, passar um pano, um mop, enfim. Então, ele nem é pra substituir, tá? Mas, para manutenção da casa, perfeito. Perfeito. Ele tem dois reservatórios. Um reservatório de pó, que é esse aqui que tá aqui. E um reservatório para água, separados. No reservatório de pó, que é esse daqui, ó. Inclusive, é só apertar e puxar. É bem simples, gente. O robô não tem segredo, não, Denise. Você mexe um pouquinho nele ali, ele sai da base, ele volta e ele fala que vai iniciar o carregamento de novo. Esse é o reservatório de pó. Inclusive, tá o puro pó. Se eu abrir isso aqui, aqui, só pela misericórdia. Isso aqui tem que limpar todas as vezes, tá? Eu vi gente falando que limpa uma vez por semana. Gente, não cabe pó aqui pra uma vez por semana. Não cabe pó pra uma vez por semana. Cada vez que eu abro isso aqui, eu assusto. Juro pra vocês. Ele pega muito pó. Gente, a primeira vez que ele chegou, que eu fui passar aqui, minha casa estava limpa. Eu tinha limpado um dia antes. Limpado mesmo. Varrido, passado, mope, tudo. Lindo, maravilhoso. Ele pegou tanto pó. Mas ele pegou tanto pó que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu tava vivendo aqui com esse pó todo? É muito pó. Se você tem pet, é que a cocada não solta pelo. Aqui nunca tem pelo dela. Mas se você tem pet que solta pelo, minha amiga, isso aqui é a melhor coisa. Então, esse é o reservatório do pó. E aqui abre, eu vou mostrar pra vocês depois. E aí o pó fica tudo aqui dentro. O reservatório de água, aqui nessa parte, ele tem separado aqui para o pó e separado para a água. Porque você tem a opção de aspirar e passar pano ao mesmo tempo com o outro reservatório. Só que o que eu quero falar pra vocês? Aqui pra mim não funciona. Então, que dica que eu dou pra vocês? Primeiro vai com esse reservatório do pó, passa onde você quer passar. Depois que ele passou e pegou todo o pó, você troca o reservatório, coloca a água no outro e aí você só passa pano. Ó, gente, ele tá fazendo aqui a limpeza em Y. Eu não aspirei antes, eu coloquei direto pra passar pano. Justamente pra vocês verem, ó. Ele passa onde tá a sujeira, olha só. Mas ele não pega, ó. Ele não pega os cabelos, ó. Não pega, ó. Então, por isso que eu falo que não funciona, tá? Ó o barulhinho dele. Aqui, se eu tivesse colocado pra aspirar antes, isso aqui ia tá um brinco agora. Porque ele passa pano bonitinho, mas como eu falei, ele não consegue fazer os dois. Então, eu sempre venho com ele, aspiro na função aspirar, no reservatório seco. E depois eu venho passando pano. Assim que ele chega pra você, gente, é feito o mapeamento da casa toda. Então, esse mapeamento geral é uma vez só que você precisa fazer. Na teoria. Já vou falar por quê. Então, ele chegou, ele mapeou a casa toda e ele desenhou o mapinha no aplicativo. Vou mostrar o aplicativo pra vocês também. Depois desse primeiro escaneamento, você vai lá e aí você seleciona a área. Tipo assim, daqui aqui é o escritório. Aí você seleciona a área e você escreve escritório. Então, depois quando você quiser que ele vá limpar só lá, você dá um clique no escritório. Ele sai daqui e ele vai direto lá. Isso é maravilhoso. Então, a gente dividiu toda a casa. Cada cômodo ele coloca de uma cor. É uma graça, gente. Então, eu aconso... Por isso que essa parte aqui de cima dele, ó. Esse sensor aqui, não é em todos que tem. Alguns aqui é reto, né? Não tem essa parte aqui. Pois é isso aqui que é o sensor que faz toda a diferença. Que faz esse robô custar bem mais do que os outros, tá? Robô que tem o sensor, gente, olha, eu aconselho. Eu não aconselho pegar esses robôs que ficam doidinhos. Você liga ele, ele vai batendo e vai virando. Ele vai batendo e vai virando. Daí sempre vai ficar um pedaço da casa sem limpar. Então, eu aconselho você pegar um robô que realmente faça o mapeamento da casa. Que faz toda a diferença. Então, ele começa, gente, limpando toda a lateral. Todos os cantos. Ele faz o contorno, assim, do ambiente. Depois ele vem fazendo o zigue-zague, assim, no meio. Tá? Daí ele não passa mais nas laterais. Ele vai só no meio fazendo o zigue-zague, assim. Aspirando. Fica perfeito, aspira tudo. E na questão de passar o pano, ele tem algumas funções. Ele faz também o zigue-zague, mas a função que eu mais gosto é a limpeza em Y. Lá no aplicativo tem essa função pra você selecionar. É só selecionar lá. Limpeza em Y. E daí, o que ele faz? Ele realmente faz o Y. Ele faz todo o contorno, né? Aí, depois, ele vai, faz assim, volta, faz assim, volta, vai. Ele vai fazendo Ys. Então, ele limpa indo e vindo. Essa foi a função, quando ele está passando o pano, que eu mais acho que limpou. Tá? Então, se você primeiro aspira com reservatório de pó e depois troca o reservatório e aí só passa o pano, eu acho que a limpeza fica maravilhosa. Essa é a tela do aplicativo, né? É só clicar no nome ali do robô, esperar ele carregar o mapa, daí ele desenha o mapa que já está mapeado, né, da casa. Você consegue dar zoom, consegue mexer nele todinho, tá? E ele mostra onde está o robô. Ali nas configurações tem todas essas opções, inclusive você consegue ajustar o volume de água. E ali embaixo, tá vendo? É esfregando em formato de Y. É só deixar essa opção ativada pra fazer isso que eu falei que eu gosto, tá? Voltei ali no mapa, cliquei em marcar área e coloquei cozinha. Daí, gente, eu acelerei, ó, mas aí vocês estão vendo a bolinha azul? Ele tá saindo dali da sala e ele vai limpar a cozinha e você consegue acompanhar tudo pelo mapa. Inclusive, ali embaixo tá aparecendo a metragem da área de limpeza e a duração da limpeza. Então, você consegue acompanhar por ali também, tá? Por que que eu falei que na teoria você só precisa escanear uma vez? Porque às vezes, gente, ele fica doido. Ele dá uns bugs, assim, do nada. Por exemplo, ele fica aqui na minha sala, certo? Ali eu tenho um corredor. Do corredor pra direita é o meu quarto. Quando eu coloco ele pra passar no meu quarto, ele não consegue. Se eu abrir o aplicativo e colocar lá, assim, quarto, ele não vai. Eu primeiro preciso selecionar, assim, corredor, quarto. Aí, eu não sei se é porque aqui tá na visão dele o corredor, se eu coloco o corredor, quarto, aí ele vai no quarto. Ele vai no corredor também, ele vai ter que limpar o corredor. Mas aí, ele vai no quarto. Eu não sei se é porque aqui ele não vê o quarto, eu não sei. Mas ele não funciona se eu clicar lá e colocar só quarto, tá? Então, eu preciso mostrar o caminho pra ele. É como se ele fizesse assim, ó, corredor, quarto. Porque no quarto direto ele buga, ele não vai. E às vezes, ele zoa o mapa. Principalmente se você, tipo assim, se ele estiver limpando que nem ontem. Ai, que raiva. Olha, vocês não têm noção da raiva que eu tenho quando ele zoa o mapa. Porque quando zoa o mapa, já era. Você perdeu aquele mapa. Então, você vai ter que escanear de novo. Só que pra fazer o escaneamento de novo, é da casa inteira. Então, é ruim. Por que que é ruim, gente? Porque eu nunca coloco ele pra passar na casa inteira. O que que eu faço? Eu divido minha casa em dois. Então, eu divido essa parte aqui, que é sala, cozinha, lavanderia. E aquela parte de lá, que é escritório, quarto e closet. Então, quando eu tô limpando aqui, eu coloco as coisas que tá aqui pra lá. Quando eu tô limpando lá, eu coloco as coisas que tá lá pra cá. Porque eu preciso subir tudo pra ele passar no chão. Então, eu coloco as cadeiras da cozinha pra lá. Eu tenho cadeiras aqui da área, eu coloco pra lá. Mas aí, quando eu perco o mapa, porque ele fica doidão. E ele fica doidão, já... Ó, eu tô usando faz quatro meses. Ele já bugou umas quatro vezes. Como se fosse uma vez por mês. Tá? Então, uma vez por mês, ele dá um bug. E você precisa escanear de novo. Que ódio! E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir tudo. Porque ele... Esse escaneamento, ele não é feito por partes. Ele vai na casa toda de novo. Então, você tem que deixar tudo pra ele ir passando. Ou ele passa num canto, você vai correndo, tira as coisas de lá e bota pro outro. Pra ele continuar a trajetória dele e refazer o mapa. Então, sim, pode acontecer. Sim, mesmo ele sendo mais inteligente, fazendo um mapeamento. Às vezes, esse mapeamento buga e ele fica doido e você perde. E você tem que refazer, tá? Outra coisa. Tem gente que fala assim, ah, meu robô não sabe passar pano. Meu robô não passa pano direito. Pode ser duas coisas, tá? A primeira é essa que eu já falei. De você tentar passar pano e aspirar a sujeira ao mesmo tempo. E outra coisa que pode ser, gente, é assim. O reservatório de água, você não pode, segundo o manual, mas muita gente põe, Mas, segundo o manual, não pode colocar no reservatório de água produtos. Produtos de limpeza, tá? Ali junto com a água. É só água. Se você quiser usar um produtinho pra dar cheirinho, você vai jogar no chão. Aí ele vai passar jogando água e ele vai passar naquele produto ali. Certo? O que pode estar acontecendo? Às vezes, você está usando um produto que faz espuma. Por exemplo, se você usar um veja, se você der uma espirrada de um veja assim no chão Pra ele poder passar, o que vai acontecer? A escovinha dele, ela fica funcionando ali o tempo todo assim, né? Ela fica rodando, as duas escovinhas da frente, elas ficam rodando assim, né? E ele vai indo com essas escovinhas rodando e a parte de trás vem passando pano. Essas escovinhas, elas rodam tanto ali, vamos supor que você jogou um veja no chão. O veja faz espuma. Que vai fazendo espuma, vai fazendo espuma, aí ele enrosca. Ele fica parado ali e dá o aviso que o robô está enroscado. E é isso. Aí, às vezes, você acha que ele não está passando pano, mas é que não pode usar nenhum tipo de produto que faça espuma, tá? Um produto que deu certo pra mim aqui em casa é esse UAU, que eu estou mostrando aqui pra vocês. Deu super certo. Eu vou, eu pego uma tampinha dele, eu vou jogando pouco, bem pouco. Se você jogar muito produto também, ele vai enroscar, tá gente? Porque o reservatório de água, o paninho que vai no reservatório de água, ele é colado no chão mesmo. Então, se tem muito produto, ele enrosca, ele não consegue continuar indo ali. Então, não adianta você querer lotar de produto. Se você não gosta da função de passar pano, vai você com o mope depois e passa. Porque ele já vai ter tirado todo aquele pó e cabelo e tudo, né? Mas eu amo função de passar pano e eu faço dessa forma e dá super certo. Coloco umas gotinhas desse UAU ali no chão, ele vai jogando a água e vai passando ali por esse produto e dá super certo. Fica bem cheirosinho. Ah, eu falei pra vocês, tô vendo minhas anotações. Eu falei pra vocês da limpeza em Y. O que que acontece, gente? Ele, na hora que ele está aspirando, que ele está pegando pó, ele é muito rápido. Eu acho ele muito rápido. Às vezes eu coloco ele pra aspirar, que nem eu falei, eu divido sempre em dois. Eu vou limpando por etapas. Então, eu limpo toda essa parte aqui. Então, eu coloco lá, eu seleciono cozinha, sala e lavanderia. E eu coloco pra passar pó. Às vezes eu vou tomar um banho, na hora que eu saio, ele já fez tudo, sabe? Então, é muito rápido. Só que a função de passar pano é uma função mais demorada, tá? Então, principalmente essa função que eu gosto, que é da limpeza em Y. Demora mais, tá bom? E é legal que você vai vendo pelo aplicativo a metragem que ele já passou e quanto tempo ele está levando. Então, você consegue realmente ter a noção certinha de quanto tempo ele vai demorar pra fazer, tá? A primeira vez que você vai observando, aí ele vai mostrar. Então, você sabe, tipo, ah, ele vai demorar tanto tempo pra limpar aqui, então eu vou fazer tal coisa. Então, é bem legal. No geral, ele é bivolt, tá? Pra quem tem dúvida aí, pode deixar ele assim ligado na base o tempo todo. Inclusive, é o que o manual pede pra deixar ele ligado o tempo todo. Só pede pra desligar se você, tipo assim, for viajar e for ficar uns 5 dias fora, daí você tira da tomada. Mas, no geral, mesmo que você não ligue ele naquele dia, deixa ele ligado na tomada que não vicia, tá? Depois que ele termina a limpeza da área que você selecionou, ele volta pra base sozinho, tá? Eu não tenho escada aqui em casa. Minha casa é pequena. Mas, ele tem sensor de colisão, tá? De antiqueda ali. Então, segundo o manual, ele não vai cair da escada. Porém, eu não posso dar essa informação porque na minha casa não tem escada, né? Outra função legal que tem no aplicativo é que você pode ir lá e selecionar uma área restrita. Por exemplo, gente, ele passou mapeando tudo lá, fez seu mapinha bonitinho. Depois você vai lá, tem uma opção que você circula, você faz lá um quadradinho, enfim, você seleciona um pedaço que você não quer que ele passe. Por exemplo, ah, o tapetinho do meu cachorrinho fica sempre ali naquele lugar. Sempre. É uma coisa que você não pode ficar trocando, tá? Então, você vai lá e você faz ali um quadradinho e você seleciona como área restrita. Quer dizer, ali ele não vai passar. Então, isso eu também acho bem legal. Olha só. Então, aqui tá o recipiente de sujeira e aqui tá o recipiente de água, tá, gente? Então, aqui é o de pó. Os dois estão sujos e eu vou limpar aqui, esse daqui, na frente de vocês, pra vocês verem a situação. Ó, tô com um lixinho aqui, gente. Daí você, ó, abre assim, ó. Tá vendo que tem uma flecha aqui? Dá pra ver que tem uma flecha aqui? É só puxar pra baixo, ó. E aí você tira o pó. Olha lá, isso daí é só na parte aqui dos quartos que ele pegou, viu, gente? Quando eu mando passar em tudo, antes de limpar ele, a hora que você abre aqui já tá tudo aqui fora, ó, caindo de coisa. Enche muito de pó isso aqui. E olha como é que fica lá dentro, ó. Fica super sujo, tá vendo aqui? Aí, ó, ele vem com essa escovinha. Só que eu gosto de deixar essa escovinha pra limpar ali a outra parte que eu já vou mostrar. Essa parte aqui, gente, essa parte de dentro, eu gosto de passar, assim, uma escovinha de dente seca pra tirar o restante de pó. Tá vendo aqui, ó? E aqui em cima ele abre, ó, tá? Você consegue retirar o filtro também para limpar, tá, ó? E essa parte aqui, ela, mesma coisa, ela também sai, ó. Tá, ó? Então você tem que fazer a limpeza daqui também. No reservatório de água, você coloca a água por aqui, ó, você abre aqui. Eu vou colocar água pra vocês verem. E, ó, aqui embaixo, ó, também suja todinho, tá vendo? Eu faço a mesma coisa aqui com a escovinha, só que daí eu faço lá no tanque, né? E eu escovo aqui com a escova de dente, sai tudo isso aqui e fica limpinho. E aí, aqui é o seguinte, gente, ele vem com dois paninhos assim, ó, tá? É um paninho bem bom. E aí você gruda aqui o paninho, ó, gruda ali o paninho. Eu gosto de colocar o paninho antes de colocar água, que é mais fácil. Vou colocar um pouco de água só pra vocês verem como que fica ali separado da onde ele pega o pó, tá? Vocês estão vendo aqui, gente, ele tem até 300ml de capacidade de água. Eu coloco no 300ml pra limpar a sala, a cozinha e a lavanderia. Depois eu tiro esse reservatório e eu completo de novo com 300ml pra limpar lá o escritório, o quarto, o closet e o corredor, tá? Aí aqui, ó, é a parte de água, fica aqui, tá vendo, ó? E quando você vir aqui, nessa outra parte, que você também abre igual a outra... Peraí que eu tô com uma mão só, mas é igualzinho a outra, é só puxar isso aqui pra baixo. Ó, abri aqui, tá vendo, ó? A água, ela fica separada lá, tá vendo, ó? Ela fica separada lá e aqui, ó, inclusive tem um lacinho aqui da cocada que ele pegou, ó. Tem um lacinho, inclusive. E aqui é a parte, né, da onde fica o pó, que eu falei pra vocês que é separado. Vou mostrar pra vocês como que fica a situação aqui real, tá? Ó, aqui as rodinhas, né? Aqui, gente, nessas escovinhas, eu tiro as escovinhas quando eu vou limpar pra poder tirar os cabelos aqui melhor, sabe? Ó, porque enrosca muito o cabelo. Como eu falei, meu cabelo é comprido. Vou pegar o lixinho aqui e já vou colocando aqui. Aí eu tiro assim, ó, e eu vou tirando os cabelos assim da escovinha. Aqui, gente, ó, eu também tiro os cabelos daqui, tá? Porque enrosca nessa rodinha aqui de cima também, enrosca cabelo, pelo. Então eu também limpo aqui. Aqui onde vocês veem que suja, ó, eu venho com um paninho mesmo normal e passo aqui tudo nessa parte aqui pra limpar. E aqui, gente, é a escova principal, tá? Aqui, ó, você puxa aqui, ela solta aqui e olha só como é que fica também essa parte da capinha. Eu também vou lá no tanque e esfrego aqui com espuminha. Tudo com escova de dente sai tudinho, gente, essa craca que fica. E aqui, gente, é a escova principal. Olha o regaço que vira, né? Isso que hoje nem tá tão sujo. Tem dia que tá bem pior. Daqui também, ó, das rodinhas eu também tiro excesso de cabelo e tal. E aí ela vem com essa escovinha, gente, essa parte aqui, ó, ela tem um, tipo, uma lâmina. E aí você vai fazendo assim e vai retirando, ó, vai cortando, né, esses cabelos. Então é mais fácil pra limpar. Ó, tá vendo aqui? Aí você corta e puxa. E eu acho muito importante falar também, gente, dessa parte aqui. Vocês conseguem ver que aqui, ó, ó, nessa parte enrosca muito cabelo? Gente, ó, isso daqui tem que tirar, tá? Porque às vezes a gente esquece dos cantos. Inclusive a outra parte tem uma pecinha preta, ó, que encaixa. Aqui também, ó, enrosca cabelo. Tem que tirar os cabelos daqui. Isso aqui eu não faço toda vez, não. Isso aqui sim eu faço uma vez na semana, tá? E aqui também, gente, ó, nas duas laterais. Você que tem mulher aí, que tem cabelo comprido. Filhas com muito cabelo. Mulher na casa, gente, tem que fazer isso aqui. Não adianta, tá? Ó, tá vendo aqui que enrosca cabelo, ó? Porque isso aqui também o robô dá aviso que tá enroscado. Você não sabe o que é. E é aqui. Tem tanto cabelo que ele travou. Ele não consegue rodar, ele não consegue se mexer. Então, a hora que você vai ver é nessas laterais aqui, ó. Aí aqui eu passo um produto no pano. E eu venho passando também tudo aqui em volta onde fica essa craca. Lembrando que essa parte aqui, gente, é a parte que não pode tacar água, tá? Então, você tem que limpar com mais cuidado. Ó, aí vamos supor, já terminou toda a limpeza, você encaixa de volta aqui, né? E aí tem um lugarzinho certo que você vai encaixar a escova depois de volta, ó. Encaixou a escova, finge que tá tudo limpo. Encaixou a escova, encaixou aqui a parte de trás. Tá tudo certo, tá? Outra coisa muito importante que eu já vi uns vídeos aí. Quem tem bet, gente, às vezes deixa o robô passando. Ou às vezes programa ele pra passar todo dia no mesmo horário, né? Tem gente que faz isso. Lembrando que você não pode simplesmente mandar ele passar com as coisas do jeito que tá. Por exemplo, com todas as cadeiras ali, você até pode mandar, só que ele vai demorar uma vida pra fazer a limpeza. Porque ele vai ficar batendo em tudo, batendo na cadeira, batendo com um varal bem aqui agora. Eu não posso mandar ele passar aqui, eu preciso pegar esse varal, colocar pra lá. Então, você tem que subir tudo como se você realmente fosse limpar o chão pra ele poder fazer uma limpeza melhor, tá? Mas tem gente que sempre programa pra ele passar no mesmo horário. Aí o que acontece? Deixa os pets soltos. E aí eu já vi vários vídeos do cachorrinho, o robô tá passando e o cachorrinho faz um cocô. O robô passa no cocô e vai arrastando aquele cocô na casa inteira. Gente, pode acontecer. Então, eu nunca deixo a cocada perto se o robô tá passando, a cocada tá lá onde eu tô. Tá? Então, eu sempre faço isso pra não ter esse risco também. Imagina pra limpar isso aí depois. Meu Deus do céu, só por Deus. E outra coisa também, além de subir as coisas, o que tem que fazer? Vamos supor que tem papel de bala no chão. Esse tipo de coisa enrosca ali naquela escovinha maior que ele tem. Então, eu não aconselho deixar, gente. Deixa só pó e cabelo. O resto você tira. Se tiver um guardanapo de papel no chão, ele vai enroscar. Ele vai te mostrar o aviso que enroscou. Não adianta, gente. Não adianta querer ir largando as coisas como se fosse mágica. O robô tem as limitações. Então, não adianta, tá? Ah, outra coisa que vocês têm que saber, ó. Ele sobe até um centímetro e meio. Um centímetro e meio é isso aqui, tá? Então, se você tem algum degrau, alguma coisa. Se for até um centímetro e meio, ele consegue subir e ele consegue descer, tá? Se for mais que um centímetro e meio, ele não vai conseguir subir. Porque a rodinha dele, ela tem limitações também. Então, ele não consegue. Então, por exemplo, se você tem um tapete que é um pouquinho mais alto que o chão. Se for até um centímetro e meio, tranquilo. Tapetes muito peludos, muito felpudos. Eu nunca fiz o teste, mas eu já vi algumas pessoas falando que ele enrosca. Porque daí, vamos supor que o pelinho é muito alto, né? Aí ele tá passando assim, aquele pelo vai pra dentro da escovinha e o robô fica preso. Entenderam? Então, tapetes muito volumosos. Eu acredito que ele não vai conseguir aspirar direito. Até eu aprender realmente a utilizar o robô, ele enroscava muito. Ele enroscava ou porque, enfim, tava usando o produto com espuma. Ou porque tinha alguma coisinha no chão que fazia ele enroscar. E aí, o que que acontece? Por mais que no manual diga que, depois que você desenroscar ele, que ele fala com você. Se ele enroscar, ele vai falar, o robô aspirador está preso. Então, ele sempre vai te avisar. O aplicativo também avisa. Ah, inclusive, conforme ele tá passando, é igual um Google Maps. Você consegue ver assim, onde tá, sabe? É bem bonitinho pelo aplicativo. Eu fico lá deitada na cama, se ele tá passando aqui. Eu consigo ver aonde ele tá passando e com onde ele tá indo. Se ele enroscou, se ele não enroscou. Aparece tudo lá. Aí, o que acontece? Por mais que no manual tá falando que, depois que você desenroscar ele, digamos assim, ele continua da onde ele parou. Aqui não funciona isso aí, não. Já fucei, já li aquele manual e reli, fucei no aplicativo. Gente, ele não volta. Tá, eu preciso colocar pra começar de novo se ele enrosca. Então, o que que eu faço? Eu evito tudo que enrosque. Porque ele não volta de onde ele parou. Isso aí não funciona aqui pra mim. Se você conseguiu, me conta como você conseguiu. Porque quando ele para e ele dá o aviso que enroscou, aquela luz do meio fica vermelha. Aí, mesmo você indo lá e dando um clique naquela luz, quer dizer, já tá ok pra continuar. Não continua. Ele fica parado. Até eu ir lá e selecionar no ambiente de novo. Ou eu posso selecionar a área pontual. Por exemplo, eu vejo no mapa, porque eu já sei onde ele passou. Então, eu vejo no mapa onde ele passou. E aí, eu vou lá e circulo só onde ele não passou. Também tem essa opção que daí, às vezes, eu faço isso se ele enrosca, sabe? Ou se, tipo assim, cai um negócio numa área específica. Ali perto da mesa. Cai o negócio que eu quero que ele limpa só ali. Eu vou lá e eu faço um círculo só ali em volta da mesa. Ele fica ali em volta da mesa só ali. Vai fazer a cozinha inteira se eu não quiser. Então, também tem essa opção de limpeza diária pontual. Então, assim, ele vale o investimento, gente? R$1.260,00. É um produto caro, né? É um produto caro. Sim, gente. Eu falo pra vocês que ele vale cada centavo, gente. Olha, por mais que ele tenha esses bugs aí de vez em quando, eu ainda acho que vale muito a pena. Esse que mapeia, porque eu já vi muita gente reclamando daqueles outros que vai batendo. Aí, na hora que você vai ver, tá sujo ali, tá sujo ali. Ai, gente, olha. E assim, quando ele vai passar nos cantinhos, a escovinha realmente passa no cantinho. Porém, vamos supor que é assim, né? Sabe, esse vão aqui, ali ele não consegue totalmente. Mas aí fica pouquinha coisa ali. Então, por isso que eu digo também que você vira e mexe e vai... Obviamente, isso é óbvio, né? Pra mim é óbvio, né? É que o robô compra isso aqui, é que a pessoa compra isso aqui e acha que nunca mais vai ter que limpar a casa. Não é assim? Mas aí, ali fica assim que ele não consegue fazer a curva certinho. Porém, onde é reto, ele passa no canto certinho, tá? Ele limpa embaixo da minha cômoda, embaixo da minha cama, fica perfeito. Eu acho sim que ele vale o investimento. Aqui em casa me ajuda horrores. Meu chão tá sempre limpo, porque ele tá limpando. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha realmente tirado as dúvidas. Mas se ainda ficou alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Que ou eu trago no outro vídeo ou eu respondo vocês nos comentários mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!